Opa! Olá Elite Clássicos, eu sou o Esu e meus caros, estamos de volta com o Mega Man Legends 2 depois de muito tempo sem conseguir gravar, devido ao ter ficado sem equipamento para gravar, sem meu computador bom e velho de guerra, eu consegui comprar um computador novo, voltei as atividades no meu canal e aqui estou, né? com um vídeo aqui na Elite Clássicos, pois bem, eu quero dar continuidade então a série de Mega Man Legends 2 e continuar gravando aqui para Elite Clássicos, beleza então? Deixa eu só ajustar meu microfone aqui, ok, eu acho que deve estar razoavelmente bom. O lance é o seguinte, estamos aqui na cidade de Salcada, é, já faz tanto tempo aqui e vamos... para a Dungeon, né? A Dungeon de Salcada, eu realmente queria comprar um chip que me desse resistência a fogo, mas isso não será possível porque o preço é muito caro, deixa eu só dar uma olhada, eu não sei se vende aqui ou algo do tipo, eu vou estar dando uma olhadinha aqui rapidão, eu vou estar dando uma olhadinha aqui rapidão, itens, resistorship, 200, nossa, neném 200 mil, é, 2 milhões, por que é tão caro? O que eu consigo vender para conseguir dinheiro aqui? Ah, nada de interessante. Nada que eu tenho aqui vai realmente, é, me dar esse dinheiro todo, né? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, eu vou seguir para Dungeon sem... Sem comprar o tal chip. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu mudei de emulador, eu estou usando Duck Station agora, eu consegui passar o save do memory card do EPS-XE para Duck Station, Duck Station é um emulador infinitamente melhor, aquele lá é muito bugado, Porém, aqui, o esquema de controle que eu fiz para o teclado não é a mesma coisa de lá, não tem como eu colocar algumas teclas, do jeito que eu quero. Estou pegando algo muito grande perto de você, à sua direita. É provavelmente um gigante Reaverbot, mas eu nunca vi uma tão grande. Beleza, Mega Man! O que aconteceu? Por que ele saiu assim? Talvez há algo lá. Você deve ir e olhar, Mega Man. Aqui está fechado, eu preciso de uma chave para abrir essa porta, então, vamos voltar. Ok. Em relação ao que eu estava falando sobre os controles, eu vou, provavelmente, me atrapalhar um pouquinho, pessoal, porque eu não estou acostumado com esse esquema aqui. Eu vou evitar a luta contra aqueles bichinhos ali. Se eu não atacar eles, eles não me atacam. Tem um elevador ali, mas ele não funciona, eu tenho que ativar ele. Então, eu vou vir para cá. Aqui está o painel que ativa o elevador, e aqui tem um painel que ativa a bússola, né? Ou seja, hoje são os itens e os interagíveis da Dungeon. Aqui é que eu vou ter que lutar contra os bichinhos. É, eles ficam bizarro. Esse é o bicho mais bizarro desse jogo. Aliás, agora que eu parei para perceber, não é a primeira vez que eu encontro eles. Esse é uma variação mais forte do que eu já encontrei antes em algum outro lugar. Eu acho que foi na... Caramba... Na Ilha Proibida, lá. Estou tentando... Opa, peraí. Eu posso usar a mira aqui. Eita, dei de cara com o bichinho ali. É, eu realmente não estou acostumado com esse esquema de controles aqui. Por que eu não mudo para o jeito que estava antes? Porque não tem como. Esse é uma variação superior em tudo, exceto... Na parte que eu consigo configurar do jeito que eu consigo jogar legal. Bom, é questão de costume mesmo. Então, tá, ahn... Tudo resolvido aqui. Ah, vai, desce. Opa, ó. Riverbote gigante ali. Não fique parado na janela, porque senão ele vai te acertar, ele vai quebrar a janela, ele vai te matar. Então, vamos passar aqui. Tranquilo. Aqui não vai dar nenhum problema. Ok. Oh, quanto dinheiro, hein? Olha, esses bichinhos com lança-chã. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com o dano de fogo. Arranca esse escudo dele, logo. Não estou com paciência, não. Esses bichinhos... São os que mais largam... É... Refractors. Caramba. Ok. Eu estou procurando o botão de armas especiais aqui. Foi mal, galera. Eu quero descer, com certeza. Que tal deita? Você salvar o jogo, caso você precise. Eu vou avançar assim mesmo. Eu estou confiante. Ah, esse lugar. É o Riverbote gigante. Parece até... Metal Gear. Aqui dava um leg. Agora é como? Lisinho. Muito bem. Não dá para enfrentar esse Riverbote. Ele é muito forte, a blindagem dele. Nenhuma das minhas armas vai funcionar contra ele. Então, vamos só fugir. Esse é o Riverbote gigante que eu pisei ali. Esse é o Riverbote gigante que eu pisei ali. Esse é o Riverbote gigante. Esse é o Riverbote gigante que eu pisei ali. Tem uma boa sensação sobre esse Mega Man. Estou respirando com temperaturas. Tem lava em cima? Tem lava em cima? Caramba. Que tragédia. Tem algo engraçado sobre essa porta. Eu acho que você deve ter uma olhada. Olha só. Você vai ver. E depois de ver. Olha só. É isso. Sistema de segurança B e C devem ser acessados. Para liberar essa trava. Ok. Epa eu não tinha visto isso. Ah! Esse negócio aqui... Caramba eu tô levando altos sustos nessa Den. Olha a minha vida já... Olha a minha vida já... Olha a minha vida já. Muito baixinho. Peraí. Ajustar meu pulo porque... A situação não tá boa pro Mega Man. Sala sus. Suspeita. Tem uns bichinhos ali. Tá. Esse aqui é o que é? Sistema de segurança há acessado. Liberar as travas? Sim. Ambas as travas da área central foram... É... Estrancadas. Parece que um mapa foi lançado em algum lugar. Você sabe qual porta poderia ter aberto? A mapa que você downloadou do panel de controle também deveria mostrar as portas perdidas. Por que não você olhe? Fazer uma olhada. Olha só. Olha só. Mapa. Ok. Mapa. Agora sim. Agora estamos completinhos aqui. Deixa eu ajeitar aqui o meu headset. Foi mal. Larvinhas. Larvinhas. Tá. Nesses corredores eu vou ficar pulando só pra evitar armadilhas. Eu vou ficar pulando só pra não. Posso proteger sua mão por uma máquina? Gostaria para ir agora. E se eu não tivesse mais uma máquina... Ok, você tem que acertar bem no botãozinho ali no meio. Auto Fire Unit Omega. É uma Buster Part. Ih, Mechanical Notes. Notas de Mechanical S5. Pra Rose estudar e desenvolver armas. Ok, pula pra cá. Ah, não, 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 não. Quase morrei. Ah, meu Deus. Aqui tem as travas, né? Só que aqui é sistemas B e C. As portas A. Eu preciso entrar nas portas que se abriram. As portas A. É sistema A. Sei lá, um negócio assim. Eu vou passar direto aqui porque eu sei que o Data tá aqui. E ele vai curar a minha vida. Pera, cadê ele? Ele não tá aqui. Oh, oh. Pera, essa é outra área. Oh, oh. Tomei um Shosky. Como é que eu vejo o mapa aqui? Mapas. É, eu entrei numa área mó dada a ver aqui. Agora sou com lerdeza. Tá, eu vou voltar. Não é porque eu me arriscar assim. Eu devia mapear aqui diferente. Ah, oh. Acho que era aqui, né? Eu vim daqui da outra vez. O Data tá aqui. Aquela outra porta que eu entrei anteriormente, ela tava trancada. Como eu acessei o sistema de segurança, letra A. Ela abriu. Ok. Vida recarregada, nossa. Que alívio. Olá. Agora sim. Vamos destruir esse carinha aqui. Me deixar paralisado ali, né? Com lentidão. O bicho caiu na lava ali, mas ele não tá levando dano. Injusto. A lava seletiva, né? Ei, programadores. Não. Nossa, a mira mudou. Nossa, a mira mudou sozinha pro bichinho aqui. Porque eu tava mirando no outro cara. Na hora que eu pulei. Pra atirar no outro bichinho. Poxa. Ah. Olha que coisa. Esse bagulho é falso. Dá pra ver pelo mapa. 15.000 zenes. Notas mecânicas 4. Ah, 4 e 5 na mesma ideia. Olha só. Aí tá aqueles bichinhos, né? Eles explodem. Tá. A explosão deles causa o dano. Aliás, a explosão de todos os ravebots te machucam. Se você tiver por perto. Ok. Ahn. Ainda bem que eu trouxe o lança-missis, monhada. Ainda bem que eu trouxe o lança-missis, monhada. O que é que é isso aqui? O que é isso aqui? O sistema de segurança C. Ok. Mesmo que a porta tenha aberto, eu ainda tenho a mesma lição. Eu acho que ela não está aberta todo o caminho. Há provavelmente duas linhas e a segunda está aberta por outro panel de controle. Veja para o outro panel de controle. Aqui tem uns baús, não é? Um dragão! Eu vou pular aqui! Passar direto! Não tô nem aí A porta C Sistema C É um pouco confuso, mas Vamos ver quais portas abriram Aqui, tem uma ali Essa daqui, eu não entrei nessa ainda, né? Vamos ver o que tem aqui Tá, beleza Tem esse Esse campo aqui que me lembra Alguma pista do Mario Kart Do Super Nintendo Acho que é a caixada do Bowser Não consigo não enxergar Aquela pista nessa área É o painel com portas E... Ok Ok Parece que isso aconteceu Você sabe qual porta está instalada? Tá É... Ah É... Não batendo de frente com ele Não tem problema, né? Ok Eu acho que era pra cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que o Mega Man está aqui O Mega Man está aqui O Mega Man está aqui É só que eu não quero ver ele agora Você sabe o que eu quero? O Mega Man? O que é? 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 O Mega Man? O que é? 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 Não atire no bombone Nem na trombone Eles estão do meu lado agora Uma trégua aqui Eita Tá, ele levou, tá vendo? O bombone ali, ó Derrubou, jogou na pedra Eu tenho que fazer a mesma coisa Mas você não precisa Basta derrubar eles Que eles fazem o trabalho pra você Eles são meio chatinhos, né? Eles não param quietos Tá, vai, esse é seu Ai, meu Deus do céu Tá, esse é meu Só pra dizer que eu não tô fazendo nada Ok, um derrubado Não mate o bichinho Porque senão eles não vão conseguir levantar Né, óbvio E não destrua seus Não, o bombone acertou a trombone É, tem esse problema Às vezes eles se acertam Tente não matar seus amigos Pra não falhar a missão Seus amigos não, né? Como é que eu posso dizer? Colegas temporários Vai, Tron Trabalha Você é meu Ok, beleza Eles conseguiram Derrubou a grande rocha E aí, tudo bem Ok, isso deve ter cortado o fluxo de lava Para o room com o reaverbot Agora tudo que temos que fazer É descobrir como Defeatá-lo reaverbot E nós vamos ter E vamos ter Hum? Bom ideia, Bot! Então, por que não temos ele para fazer o trabalho para nós? Agora que o energia tem sido cortado, o Reaver Bot de defesa deve ser fechado para que ele possa ser dançado. Eu acredito que uma vez que ele seja defeado, nós podemos conseguir o King. Ok, então, nosso aliança está terminando. A próxima vez que nos vemos um outro, nós somos inimigos de novo. Entende? Claro, ok. Vamos lá, Bot! Vamos lá! Bá, bá! Bem, você parece que você está fazendo divertido. Não, claro que não. Por que você diz isso? De qualquer forma, temos que garantir que nós chegamos para o clube primeiro. Pronto? Sim. Os instrumentos mostram que as temperaturas estão desligando. É realmente que o Reaver Bot de defesa está subindo. Eu perguntei o que isso significa. Algumas ideias, Mega Man? Ok, é o seguinte. O fluxo de lava parou e secou. Agora eu posso pisar. E aquele robô que se alimentava de energia termoelétrica, sei lá. Agora, eu posso derrubar ele, né? Eu posso lutar contra ele. Eu consigo vencer, ó. Inclusive, aqui... Não, aqui ainda tem lava. É só na sala principal. Eu vou ter que enfrentar o Reaver Bot gigante. Dessa vez, eu consigo causar dano nele, mas eu queria poder me recuperar antes, né? Sabe como é que é? Agora que o labo está parado, o Reaver Bot gigante tem que ser fechado. Você deveria ser capaz de lutar agora. É verdade. Deixa eu colocar de volta o meu... Ops. O meu Robin Missile. Não está causando muito dano. Minha bosta está acertando mais. Quero dizer... Está causando mais dano, né? Mais DPS. É por causa do Rapid também. Cuidado com lançar chamas. Agora ele é bem fácil. Só evitar os ataques dele... Que não é muito difícil de se esquivar. Ele é lento. Agora, se ele te acertar... Ele arranca uma grande quantidade de vida. E esse lançar chamas dele aí... É extremamente perigoso pra mim que... Opa! Que não tem resistência a fogo. Tô quase destruindo ele. Caramba! Cuidado pra não ser combado... Nessas esferas de energia dele. O comba aqui é infinito. Você toma até morrer. Ok. Desliguei ele. Desliguei ele. Você está ouvindo, MegaMan? Eu estou pegando o que parece uma chave no meu scanner. Vamos ver. A única porta que você ainda não tem aberto é a porta do lado superior. Por que você não vai voltar lá e ver se a chave pode abrir aquela porta? Eu estou aqui completando pedacinhos do mapa, eu não preciso fazer isso. Mas eu gosto de fazer isso. Não tenho nada com isso, mas eu gosto de fazer isso. Se a Capcom lançar um desafio, uma coletânea de MegaMan Legends, colocar uns atividades nos desafios, complete o mapa, eu ficaria feliz em fazer. Ok, eu vou... Essa chave vai abrir aquela porta que a gente ainda não abriu lá, não dá de cima. Não, aqui não. Ainda tem dungeon, pessoal. Ainda tem... Acho que eu fiz metade da dungeon. Talvez um pouquinho mais da metade. Vai ter mais boss, né? Vai ter mais boss, né? Mais chef pra eu estar lutando. E eu posso terminar esse vídeo pra quê? Deixa eu só encontrar o Data aqui. Ele estava aqui, né? Não, ele não está aqui. Ahn... Eu vejo o mapa aqui. O mapa, ele... Não, o Data, ele estava pra esquerda. Eu estou indo pra direita. Nossa, eu estava indo certo. É porque tem duas portas. Uma que me leva pra onde estava o Data, né? Que vai me levar pro primeiro andar. E a outra me leva pra outra sala. Então, é essa daqui. Um pouco mais a direita aqui. Aquele aqui. Vamos nos recuperar. Que bom que ele está aqui, gente. E é o seguinte. Eu vou parando por aqui. É... No próximo sábado, eu vou postar mais vídeos do Mega Melee Legends. Pessoal, eu estou de volta, né? As atividades do canal. Ela começou devagar. Eu tenho feito algumas lives lá no canal. Então, quem quiser dar uma passada lá. Quem não for inscrito, eu agradeço muito. Se vocês puderem dar uma olhada lá e se inscreverem. O link do meu canal está na descrição. E é isso aí, meus queridos. Um grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Esu. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê aí. Numa próxima oportunidade. Beleza, então? Um grande abraço. Tchau, tchau.